Muito obrigado. Obrigado, Danbo. Obrigado, não. Pode abraçar uma calcinha. Ninguém ia falar isso, né? Que tá que errado, né? Não vale nada, né? Eu esqueci de colocar a luzinha ali, ó lá. Tá a banguela. Final de ré, meu, não tá funcionando mais, não. Quando dá 4 players, não funciona a buzina nem ré. Tá bom, né? A buzina não funciona, a prova não funciona. Bora. Bora. Bora, Danbo. Bora. 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 Não, tem um pó dano ali pela contramão Relaxa, relaxa, isso é detalhe Olha, escorrega lá, 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 lá Chambou Não quer mais não Agora que pode, você não quer correr? Não, 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 não. eu estou olhando pra saber mais eu estou olhando a ele eu estou olhando a mão doce eu estou olhando a mão doce se você fizer aqui na sua carta da empresa que você vai falar será a outra tem o picker não é? o menino está aqui na fagista da coloteca O cara está com um menino ali Acabou, cara É, ele já faz mais de um negócio O que o cara acabou de ver? O doido, o doido, o doido O que é que não é? O pessoal é um pouco Ih! Ah! Ele vai fazer, ele falou que faz É o outro Olha lá, olha lá, espiação Nas cargas aqui, olha aqui, tem isso O que acontece? O que acontece? Olha aí Bateu, hein? Bateu não, filho Tão bom mesmo Parar aqui na frente, Tico Quero? Adivinhado, um doce Olha, Tchico Tchico, pilota avião Nem caminhão mais não, é? O que está acontecendo? Tô achando que ele pensou que era avião É, também acho Tô parado aqui na rodovia, tá ok? Eu tô aqui na próxima cidade ainda Ah, eu estou esperando os seus aqui Hora de pegar a entrada 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 O que aconteceu comigo, hein? É, me explico Qual a pergunta Nosso cruzeiro, nosso cruzeiro tá matando nós, hein, que vergonha Você, fala não, Santos Eu tô expulsando Fala não, gente Vou falar pra você, é até besteira Eu tô expulsando, sabe por quê? Porque quando eu era jovem A gente tinha mania de ir com os curvos aqui, no caso aqui na Baixada, o Santos e a portuguesa, né, portuguesinha Prepare-se para virar a direita E na portuguesa eu tive a minha chance, né, cheguei até o Amazonas Virem a direita Dali é pra profissionalizar Tá limpo Aí eu tava com uns 15 anos, mais ou menos E aí, a gente foi fazer o teste no Santos, que a gente foi sabendo que vem com a repeneira Aí eu falei, pô, eu tomava no gol, né, mano Minha chance, são poucas, mas tem, né Vou lá Vamos lá Rapaz Só filhinho de papai, filho A gente não conseguia colocar nem a chuteira no pé, nem calça azul Pelo menos no meu caso, né Porque tem que pagar ou porque eles foram... Ah, tá ligado, né, irmão Porra, teu pai, digamos assim, teu pai é um bomba da cidade, digamos assim É empresário Aham Aí ele liga pro diretor do Santos, sei lá qualquer porcaria lá que tem lá dentro do lado Pô, meu moleque, tá aí daí ou tal Pô, não, atenção aí pra mim Hum Aí, mano, caraca Eu peguei uma raiva disso aí, cara Coisas 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 Na portuguesa eu tive... Aí eu saí dali Nessa época Eu saí dali Aí tinha um... Um senhor que era... Fazer a parte da... Da diretoria da portuguesa E... Pim Aí ele viu jogando aqui Agora, já tinha que chegar Aí ele viu jogando aqui no Maitá Agora, já tinha que chegar Pô, cara Bora, bora, bora Pô, cara Não interessa não fazer um... Fazer um teste lá na portuguesinha Lá e tal Eu tenho uns contatos Lá dentro Lá e tal Acelerar e tal Eu tenho uns contatos lá dentro Lá e tal Eu falei, cara Legal Mas, claro A gente já tinha ciência Que não tinha muita faltatura nesse mundo aí, né? Aí eu fui, né Falei com a minha mãe Ele veio e falou com a minha mãe Aí eu fui lá Tive mais chances lá, pô Joguei Joguei no campeonato Paulista Tudo O campeonato É Portuguesinha Foi cair Eu tomei a decisão Aí eu fui eu que pedi pra sair Entendi Então chegou O campeonato Paulista Que vai todos os clubes, né? É Ah Tem um campeonato Paulista Eu sou o campeonato Paulista Tá Aqui ó, se eu vou ver o Paulista Eita Pô, tudo é interessante Deu, né? Deu, né? Deu 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 E aí, o caminho do Rio não é um só. E aí, a gente vai agora no Rio de Janeiro. Mas aí, o Rio de Janeiro não vai acontecer. Aí, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro, Institute for. E aí, o Rio de Janeiro, a R$ 525,00 que não seja muito bom. Eu espero que você tinha queelhe para o Rio de Janeiro. Aí, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é possível que eu sou uma tripsa em Few mount Returns. Mas enfim, o que a gente dispensa lá no local, então está lá no local, foi muito fruto. Então foi por isso que até nem peguei essa manhã de chance, tá ligado? Aí, o cara fez um jogador, eu não sei, 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 eu não sei. Eu não sei, 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 eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 o herói vai parar lá do outro lado, vai dar um voo, o herói que deu um voo e aquela vez herói, você bateu na quina do caminhão do cara lá, seu caminhão foi parar lá do outro lado da pista na curva cara, o cara não lembra quem que é mais, não lembra quem que é esse cara sumiu, tem até meicinho aqui, ele parou, vai ter que tirar o caminhão na chuva lá na frente não tinha que avisar, não, agora já estava passando não deu, não deu, não deu, não deu, não dava, mas não deu chegar ali na próxima eu já dormi no volante aqui, que eu já passei direto, fui parar lá do outro lado do posto lá do outro lado da rodovia eu sei só com a batida, o que é isso? o problema está mais do outro lado, está mais do outro lado eu sei lá ver o que aconteceu esse chuveiro aí o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o leo o leão é isso que tem que parar hein, é verdade? tem que parar hein tembaí liberação não é Douglas Maravarek Ô, cadê o Titico? Ele deu uma paradinha lá atrás, rapaz, mas é, já tá vindo Para, espera ele aqui Estamos chegando Estamos na Espanha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que coisa louca Mas tem um pedido Como é que é isso aqui, gente, pra vocês? Pode ficar virando a direita, não é? Eu tô aqui em funcionário Com os pedidos aqui de ouro Espera aí, o povo Espera aí, tá com a vida O que que é, né? Bem boa Tá que senta, mas vai dar aí primeiro Mas é bem fácil Obrigado Salve aí, pessoal Vixe, agora encheu Olha, os caras da PM logo aqui Não tô para sorrir Pode vir, mas tá aí também, né? Tem ele, tem ele, tem ele Eu não tenho, tem ele Olha, não tem nada Tá fazendo tão boa Salve aí Salve aí Salve aí O outro já se mostra lá Ô, amiga Esse aí ia dar demais Ah, não tem esse aqui Vixe, tem até muito claro O que é a viajante? E aí vamos lá ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E pega o B3, só liga e tem B3, o menino só liga e quer fazer o teste aí. É louco, liga não. Olha os caminhãozinhos passando lá em cima. Exato o lugar diferente não. Aquilo ali é um mini caminhão. Tá aqui, viu? Agora vai deitar, querido. Vamos chegar. Tem também, Rolê? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, né? Eu nem me jantei, né? Eu nem me jantei, né? Eu nem me jantei, né? Jantar mesmo Eu não sei o que é o diabo aqui, tá? Eu não sei o que é o diabo Eu nem queria falar o que foi hoje Deixa eu ver como é que tá Então agora eu tô jogando esse tranquilo Eu tô lá Eu tô Sabe por dizer como fazer? Ah Preparar a falência Começar tudo certo Tá perdendo mais de um bilhão, rapaz É, peraí Mais de um bilhão A receita ele tá dando 54 milhões Se não tá só Deve Já pensou? Você tem um receita de 54 milhões Vai ter rendo um bilhão Vai ter alguma coisa? É, vai A minha viva Comercial com o Mara Mão Comercial do Tesoro Comercial do Zero, entendeu? Guarda que ele tá um pé ali lá, entendeu? Mas acho que a cabeça é muito grande Que vem é o Centenário, né? Com esse dia ele não vai pra segunda série A não Com esse dia vai cair pra Série C E esse daqui É o que é jeito que tá Eu até que se você achar Falar a verdade pro negócio até que cair Eu também aproveitar que não Mas subir do jeito que eu tô vendo ali É difícil E costum explain Tem contato Pra se tiver Problema na Christians Vai ser uma tela Automaticamente Você cai pra Série C É, tem uns negócios lá Que se Parece que eles não puseram Mas se eu fosse um pulo Mas caio Está vindo preso aí Vamos embora Comboio de quem ou de onde que é esse comboio? Da CNP logo, né? Não, tem uns caras de Sarei comigo, eu tô vindo preso Ah, eles devem ter juntado com os caras e tão fazendo jogo A CCE é organizada por admins Aqui é muita gente ali Passou até um mini caminhão Olha, agora o caminhão todo rosado E mini caminhões Eu vou lá, de trem Não vou porra, vamos caminhãozinhos desse pequeno e que estranhas E assim, não? Vão, vai Vão, vai Vai, gente 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 Depois do pedágio sai né, tem uns carrinhos de admin aqui Tem? É, a tag é vermelha O nome dele é vermelho? É Os caminhões rosinhos que as tags dele estão vermelha Mas o vermelho é vermelho e tá escrito por agora de polícia, entendeu? Hum Mas os caminhões rosinhos que as tags dele estão vermelha Hum É É É É Eles também estão seguindo direto Tá levando Agora eu tô escutando mais Tem alguém assistindo o live do tio É É Vou ter que relogar Tá vendo? Tá vendo? Mais Mais dois irmãos aqui Hehehe Ele se parou aqui Pode seguir viagem que eu vou ter que Esse Evandro aqui Tá Vem Vem E aí